Bom dia, pessoal! Hoje, dia 30 de julho, é o dia internacional do bordado. E aí, eu tô compartilhando com vocês um pouquinho das coisas que eu tenho, das coisas que eu fiz, das coisas que eu gosto de bordado. Começando pela minha coleção de tesouras. Então, vocês podem ver aqui, olha, eu tenho uma tesoura de cada modelo, uma mais bonita que a outra. Eu adoro essa coleção. Bom, minhas tesouras são meu xodó, olha que bonitinha essa. Aquela de garça, com dourado. Bom, eu perdi a conta de quantas eu tenho, mas tá aqui. Isso daqui é um bordado que eu fiz em 1998. Então, esse é o meu cantinho do bordado. Tem a coleção de tesouras, essas maiores aqui decoradas que eu adoro. Essa guirlanda linda que foi a minha Dani que fez. Essa daqui é a minha caixa mágica de bordados. Com outro bordado que eu fiz, falando ponto cruz para sempre. E aí, essa caixa é o seguinte. Aqui que eu guardo o meu material de bordado. Aqui estão os bastidores, que eu uso. Linhas de reserva. E aí, se eu abrir a gaveta, nós vamos ter as minhas meadinhas todas catalogadas por numeração. Todas por numeração. Gaveta 1. Gaveta 2. E a gaveta 3. Linha metálica, olha aqui, ó. Linha metálica. Restinho de linha de kits. Às vezes a gente compra o kit e ele já vem com a linha. Mas é mesmo assim. Aqui é a minha coleção de revistas de ponto cruz, que eu tenho todas catalogadas desde 1990. E por aí vai. Cada pasta tem as revistas, todas catalogadas, todas por data, né? Aqui é a data. Eu adoro essa coleção, não vendo, não impresso, não troco, não nada. Essa coleção é meu xodó. E aí, aqui eu tenho o bordado que eu tô fazendo no momento. Esses dias mesmo eu filmei. É a mandala da minha vida. Essa daqui eu bordei ontem. Sou eu, com a malinha da escola. Essa mandala eu fiz no workshop do grupo Matizes Dumont, com a Sávia Dumont, que é uma querida. Esse bordado tá demorando pra acabar, mas eu vou acabar. Tá aqui. Cada desenhinho desse é pra representar uma fase da minha vida. Começa por aqui, né? A Lígia nasceu. Ó. O bebê Lígia, no colo do pai e da mãe. Depois, a Lígia brincando na infância. Depois, a Lígia perdendo a mãe. Coração partido, olha lá o anjo. Depois que a mãe da Lígia morreu, quem tomou conta dela foi a avó, que cozinhava muito bem. Então, a memória afetiva da avó no fogão, a comidinha, a panela. E daí, a Lígia, estudando, pegou a malinha, depois que ela se formou, pegou o avião e foi fazer intercâmbio. E por aí vai. Ainda vou fazer muitos outros desenhos. É um bordado bem de memória afetiva. E eu tô mostrando isso pra vocês para comemorar o Dia Internacional do Bordado. Bordar é tudo de bom.